Fala pessoal, beleza? Eu acabei de subir um vídeo atendendo a pedidos aí, respondendo como fazer a dissertação da UFPR. São 20 linhas só, pela grade correção vai ser um texto ENEM. E daí como que faz um texto ENEM em 20 linhas? Eu uso um argumento, uso dois argumentos, o que que eu faço? Então no vídeo de hoje a gente fala disso, de usar um ou dois argumentos. Sobre propósito de intervenção, a gente fala em outro vídeo, tá?